A Rua e Cine me deixou mais bolado, mais frio, mais puto, mais saco Com mais vontade de fazer dinheiro, fome e luxúria não me deixa saco Pô, isso lá na minha era era moda, menor Barilo, dado pro Matisse, Nike 12 Mola Furacão 2000, Big Field, Lourinho Pivete Duixa amarela, Malote, elas se divertem A Rua e Cine me deixou mais bolado, mais frio, mais frio Puto, mais saco, com mais vontade de fazer dinheiro, fome e luxúria não me deixa saco Pô, isso lá na minha era era moda, menor Barilo, dado pro Matisse, Nike 12 Mola Furacão 2000, Big Field, Lourinho Pivete Duixa amarela, Malote, elas se divertem Duixa amarela, Malote, Lourinho Pivete